Música No programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre licença maternidade e licença paternidade. A chegada de um bebê em uma família gera grandes mudanças na rotina do lar. E para se adequarem a esta nova realidade, a mãe e o pai têm direito a se ausentarem do trabalho. A lei determina períodos diferentes para cada um. Recentemente foi aprovada uma nova legislação que permite que as empresas ampliem de 5 para 20 dias a duração da licença paternidade. E quem ganha com tudo isso é o recém-nascido, que terá assistência necessária nos primeiros dias de vida. E para falar mais sobre este assunto, nós temos como convidados aqui no estúdio a advogada trabalhista Vitória Braga e Francis Malucena, gerente de agência do INSS. Sejam bem-vindos. Agora nós vamos conferir uma reportagem sobre este tema. Depois de mais de um ano esperando a tão sonhada maternidade, Mabelle recebeu a notícia da gravidez e após os nove meses de gestação, nasceu esta meiga menina, chamada Cecília, que hoje já está com cinco meses de vida. A educadora física jamais imaginou que a licença maternidade passaria tão rápido e logo ela precisaria retornar às atividades profissionais. É difícil. A vontade que tenha de não voltar, né? De não voltar a trabalhar. Mas é o jeito. Já consegui transferência para trabalhar no local mais próximo de casa, então já vou conseguir almoçar em casa, já vou sair um pouco mais tarde, já vou chegar um pouco mais cedo para poder também ficar um pouco mais de tempo com ela. Está indo com a consciência tranquila de que, nesse período de que você esteve com ela, realmente ficou bem presente, aproveitou todos os momentos? Sim, sim. Mesmo com a vontade de ficar mais tempo, né, foi muito proveitoso, né, foi essencial. É um momento único, são avanços que ela tem a cada dia que não voltam, né, e cada conquista é uma vibração, é vontade de estar perto. Mabel é professora em uma escola da rede particular de ensino. Por lá, já retomou as aulas. Além disso, ensina em escolas do estado e do município. Em uma delas, também já iniciou os trabalhos. Aos poucos, ela e a bebê se acostumam à nova realidade. Uma rotina nada fácil, mas com paciência e dedicação. A expectativa é que tudo dê certo. Doutora Vitória, falando primeiramente sobre a licença maternidade, né, em que consiste esse período que é dado à mulher para estar ao lado do seu filho? Bom, a licença maternidade, ela é voltada para a proteção à maternidade, como um incentivo à empregada que tem o desejo de ser mãe, e também a proteção à infância e o desenvolvimento da criança. Segundo a legislação e os princípios gerais do direito, é importante para o desenvolvimento da criança o convívio nas fases iniciais da vida com os pais. E é por isso que eles dão esse direito à empregada, que é parturiente, para poder ela conseguir ficar mais tempo com a criança e, com isso, gerar, aumentar os laços afetivos e favorecer o desenvolvimento da personalidade do infante. E o que a lei determina? Esse período deve ser de quanto tempo? 120 dias, é isso? A licença maternidade para mãe é 120 dias, são 120 dias. A regra é essa. Pode ser prorrogado, mas a empresa precisa estar cadastrada no programa do governo, que é o que se chama de empresa cidadã, para poder prorrogar por mais 60 dias. Algumas empresas dão seis meses, é isso? É, a gente não trata como seis meses. São 120 dias. Se a empresa for cadastrada no programa do governo, chamado empresa cidadã, e a empregada requerer a prorrogação do benefício da licença maternidade no prazo inicial dos primeiros 30 dias da licença, aí a empresa prorroga por mais 60 dias. E se a mãe for servidora pública? Aí tem que ver o estatuto de cada órgão específico. Em que casos, Francis Mar, a mãe deve recorrer ao INSS para conseguir o salário maternidade? O salário maternidade fica restringido somente ao empregado. Nós temos o contribuinte individual, que paga os 11%, por causa dos 20%, e o pequeno empreendedor também, que foi uma vitória do trabalhador ter conseguido essa vitória toda com relação a isso. Então, essas pessoas têm direito também da mesma forma. Só que a diferença do empregado para os contribuintes individuais são que o empregado passa a ser afastado pela empresa e não vai no INSS. E a compensação, o INSS faz a compensação remunerada através da GFIP. O INSS repassa esse valor para a empresa, para que evite aquela pessoa procurar ou então pegar fila no INSS, agendamento. Só essa vitória que aconteceu. E pode ser prorrogado também. Vamos supor que depois dos 120 dias, ela teve uma complicação do parto, o INSS tem a obrigação de prorrogar por mais 30 dias. Isso é praticamente automático. Só ela apresentar o atestado. Se ela for contribuinte individual, vai ao INSS, faz a prorrogação. O médico perito faz a prorrogação. Se ela for empregada, praticamente é como a doutora falou, a empresa tem que estar vinculada para que se possa fazer uma prorrogação. É burocrático para conseguir? Não, não. Não é burocrático. Principalmente porque nós damos prioridade. É uma filosofia da Previdência Social, e eu acho que cada agência, de cada administração, dá prioridade ao pessoal que tem salário maternidade e pensão pós-morte. São as prioridades que nós temos. Mas é por intermédio da empresa, não é isso? Pela empresa, quando ela é empregada. Quando ela é contribuinte individual, é pelo INSS. Precisa ir até a agência. Precisa ir até o INSS. E como é que é o agendamento? É, o agendamento, quando você é contribuinte individual, se a agendamento, através do 135, através pelo site ou então dentro da própria agência. O que nós estamos fazendo? Nós temos, faz uns dois anos que a gente vem acontecendo isso. A gente está antecipando, vamos supor que o agendamento deu 45 dias, que é salário maternidade. Geralmente a pessoa com salário maternidade, ela já está muito carente, já está muito, popularmente falando, muito pesadona. O que é que a gente faz? Faz o agendamento, escolhe uma vaga e faz um encaixe. Por quê? Porque dá prioridade, tanto para a salário maternidade como para a pensão. Em média de quanto tempo ela é atendida? Dez dias, no máximo. É. Tem casos, vamos supor, hoje eu já antecipei uma na hora. Ela estava muito pesada, eu ia ter o garoto semana que vem, me parece, e eu já autorizei a agendar e já dar entrada. Ok. Nós vamos fazer agora uma pausa e em instantes voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre licença maternidade e licença paternidade. Vamos falar agora de alguns casos específicos. Por exemplo, doutora Vitória, a adoção, como é que fica essa questão? Na legislação anterior, existia uma diferenciação etária na concessão do prazo da licença maternidade. Quando você adotava uma criança de até um ano de idade, você tinha direito aos 120 dias. Esclarecendo que os 120 dias, independente de ser adoção ou parto, ele pode ser prorrogado pelos 60, se a empresa for cadastrada, certo? E mediante solicitação da empregada. Mais de um ano até quatro, já diminuía esse período. E a partir de quatro anos até oito, esse período era reduzido mais ainda. Hoje em dia, a gente já não tem mais essa divisão etária na concessão do prazo, no cálculo do prazo, para a licença maternidade. Adotou criança, 120 dias. Independente da idade, se é recém-nascido ou se já tem sete, oito anos. É concedido 120 dias. E quando o bebê, vamos supor, durante o parto, acaba falecendo? Como é que fica aí a situação da mãe? Tem direito à licença? Tem, depende da quantidade de semanas da gestação que ela já tinha. A partir de vinte e oito semanas de gestação, a gente já considera parto e, portanto, ela tem direito à licença maternidade em todos os seus termos. 120 dias. Pela empresa? Pela empresa, se for segurada empregada, que é responsabilidade da empresa de fazer todo o procedimento. Ela não precisa se dirigir a nenhuma agência do INSS para isso. Basta apresentar a certidão de nascido vivo, certidão de nascimento perante o setor de recursos humanos da empresa e é providenciado todo o procedimento para a concessão da licença maternidade. Francisco, mas já aconteceu algum caso da mãe morrer no parto e o pai ficar naquela dúvida de como é que vai ficar o futuro? Nós tivemos, ano passado, eu estava em Rússia, o primeiro caso que eu vi até hoje, não peguei outro caso, com relação ao salário de paternidade, né? Que tinha uma dúvida danada, que não tinha regulamentação, mas já tinha as medidas provisórias, já tinha regulamentação e foi concedido essa licença paternidade, inclusive pago pela empresa, porque ele era empregado e tinha qualidade de segurado. Deixar bem claro, como a doutora alertou, para que o pai tenha direito ao salário, à paternidade, ele tem que ter qualidade de segurado. Se ele não tiver qualidade de segurado, ele não vai ter direito. Deixar bem claro, correto? E são essas que muita gente não sabe. Só basta dizer que tem direito, pronto. E outra coisa, com relação a isso aí, eu tenho uma ação civil pública, né? Que ela foi impetrada pelo Estado do Rio Grande do Sul, que foi, por exemplo, todo o Brasil, é que tem direito agora, até 12 anos, salário maternidade. Quem adotar a criança até 12 anos vai ter direito em 120 dias. É porque a CLT, ela fala assim, adotou criança. É. Se você vai para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado criança até os 12 anos. Isso. É porque gerava dúvida, porque antes a legislação dava até os 8 anos de idade. Depois disso não tinha direito. E aí ficava esse período dos 8 aos 12 anos sem nenhuma regulamentação. E aí precisa de interpretações para poder abranger. Mas a CLT já trata criança. E seguindo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado criança até completar os 12. Mas isso é uma ação civil pública, né? É uma ação civil pública. Ainda está em fase de tramitação para que a gente... Mas já é para conceder. Já saiu a autorização na quarta-feira que o INSS não pode protelar em nada. Tem que conceder e acabou-se. Então nós já estamos até fazendo palestras nas agências para que a gente possa amadurecer a ideia, para que não tenha constrangimento para ninguém, para não ter qualquer desentendimento. Para que não haja uma ação judicial. E doutor, e com relação à licença paternidade, já que a gente entrou nesse assunto, o que mudou com a nova legislação? A regra da licença paternidade é a concessão de apenas 5 dias, que é o que é permitido legalmente em qualquer situação empregatícia, né? Em relação à empregatícia. Mas no caso em que a empresa é cadastrada no programa de incentivo fiscal do governo, ela pode prorrogar por mais 15, que totalizariam 20 dias. É vinculado muito que a licença paternidade, ela hoje é 20 dias. E aí corre o risco de o pai achar que em qualquer situação ele tem direito aos 20 dias, mas não é. É importante ele verificar se a empresa a qual ele é vinculado, se ela é cadastrada nesse programa, para poder ele saber se ele tem ou não direito à prorrogação dos mais 15 dias. Entendi. Eu acredito que poucas empresas são cadastradas, né? É, pouquíssimas são. Então é importante ele procurar saber se a empresa é cadastrada, tanto o pai quanto a mãe, porque a mãe também tem direito à prorrogação, né? A mãe pode prorrogar até por quanto tempo? Por mais 60 dias. 60 dias. Aí fica por conta da empresa? Por conta... Não, a empresa paga mais a compensação do INSS. É, o INSS, né? É, é um convênio. Isso, essa prorrogação, essa prorrogação não vai depender do convênio. Isso aí. Presta atenção, porque isso é lei. A prorrogação do salário e maternidade é lei. Agora, existe, existe, tem um questionamento muito grande com relação à procuradoria, achar, é que depois dos 120 dias, quando é empregado, a empresa deixa de pagar e passa por INSS. Está tendo um entendimento maior. Que eu acho que é justo, já que a pessoa já está lá, está pelo salário e maternidade, para que não haja um descontentamento de você ir para o balcão, agendamento, que seja feito pela empresa. Eu acho que o segurado não pode ser penalizado por uma falta de entendimento jurídico. Mais prático, né? Mais prático. E o que pode levar à prorrogação? Que é aceitável. A prorrogação dos 60 dias, que é o que é permitido, basta a pessoa solicitar. Sim. Agora, a pessoa... No caso de um bebê prepaturo, é tipo isso? Não, isso daí, ela tem o direito à prorrogação por mais 15 dias no final do 120. Independente da empresa ser ou não cadastrada na empresa cidadã. No incentivo fiscal, certo? Exato. Ela tem direito, mediante a apresentação de atestado, ela pode pedir essa prorrogação. Mas, o dos 60 dias não depende de necessidade por questões de saúde ou outros fatores. Basta solicitar. Você recebe lá na agência muitas mães, assim, autônomas? Como é que é isso? É, o salário maternidade, ele tem... Ultimamente, ele tem uma estatística muito alta, né? Muito alta com relação a isso. É por isso que a gente tem usado o bom senso de fazer as antecipações de agendamento, né? Porque a pessoa já está... Já... Você não deixa que a mulher, quando ela está grávida, ela fica muito debilitada, muito carente. E eu acho que a gente tem que dar uma prioridade a esse tipo de caso. A gente tem feito isso constantemente. E o nosso gerente, né? Tem orientado para as agências vir também por esse ângulo, né? Verificar a parte humanitária. Você pega um agendamento de 45 dias, 40 dias, para a pessoa que vai ter um parto e depois não tem que ter um parto e depois não tem que ir novamente ao INSS, tem que fazer uma procuração. Isso tudo é problema. A orientação é que ela vá ao INSS em que período da gestação? Não, isso aí quem vai decidir é ela, porque eu digo o seguinte, quando você é mãe e quer ficar mais tempo com a criança, quanto mais próximo ao parto, melhor você vai ir para ela. Com certeza. Porque se você pedir uma licença paternidade com 30 dias antes, se não tem necessidade... Vai acabar usufruindo sem... Vai acabar usufruindo sem ter a criança para acompanhamento. que o salário maternidade é justamente para acompanhar a criança. Na realidade, não é para ela em si. É para uma criança porque ela tem uma atenção maior. Desenvolvimento, como ela falou. E com relação à estabilidade, doutora Vitória? A estabilidade, ela é um direito da criança também. É tudo voltado à proteção da criança. Porque a criança, ela precisa que os pais estejam trabalhando para prover o seu sustento. A ideia é mais ou menos essa. Então, o que é que a lei garante? A empregada tem direito após o parto mais cinco meses de estabilidade. Nesse período de cinco meses, a empresa não pode demitir sem justa causa a empregada. A empregada pode pedir demissão e pode ser demitida por justa causa. Porém, a demissão sem justificativa, ela é plenamente vedada. Não pode. Não pode de forma alguma. Durante cinco meses após o parto. E quando ela retorna ao trabalho, essa questão da amamentação, como é que fica? Tem direito a se ausentar por uma hora, duas horas? Como é que é? Tem direito à redução da jornada de trabalho por duas horas durante a jornada de trabalho pelo período de seis meses. Seis meses. Até a criança completar seis meses. Por uma hora? Duas horas. Duas horas. Que aí pode ser negociado com o empregador de ser fracionado durante a jornada ou reduzido no final. Aí fica a critério das partes. Geralmente as mães negociam, né? É importante essa questão da amamentação justamente por conta da criança, né? Para o bebê. Certo. Ok. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos já com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho hoje falando sobre licença maternidade e licença paternidade. Doutora Vitória, na hora da contratação a empresa pode exigir um teste de gravidez? Em hipótese nenhuma. É totalmente proibido você solicitar a candidata à vaga de emprego o teste de gravidez na hora da admissão para evitar que haja a discriminação prévia no momento da contratação. É como se o empregador estivesse querendo saber se você está grávida para saber se ele contrata ou não. Então, por isso é proibido. E caso a empregada não fale e já esteja grávida como é que fica essa situação? O empregador não pode punir ela por conta disso até porque ela não é obrigada a informar se está ou não grávida. O que acontece muito é que no ato da demissão a empregada também não sabe que está grávida e nem o empregador. E aí ela acaba sendo demitida sem justa causa que é uma hipótese vedada por questão da estabilidade passa toda a gestação sem saber que tem o direito ao retorno do emprego e quando se dirige a agência do INSS é informada pelo servidor de que ela tinha o direito à estabilidade que era cinco meses após o parto de cinco meses após o parto e que a responsabilidade pelo pagamento do salário maternidade seria da empresa. E aí entra toda a questão judicial tendo em vista o prazo já ter passado já ter decorrido um lapso temporal muito extenso da data da demissão até a data do retorno da empregada à empresa solicitando a estabilidade e acaba gerando muitas demandas judiciais em decorrência disso. Há casos que a empregada retorna à empresa? Há casos. Normalmente quando ela chega para a empresa durante ainda a gestação porque acontece de ela pedir depois de já decorrido cinco meses a criança já está com seis, sete meses de idade e aí a empresa já nem teria a obrigação de recebê-la de volta mas a depender da política da empresa quando a empregada informa foi demitida um mês, dois descobriu que estava grávida e que a gravidez aconteceu durante a relação de emprego informa a empresa a depender da política administrativa e do recurso humanos ela aceita recebe de volta. a empregada durante o restante do período da gestação e o período da estabilidade também. Certo. E no caso da demissão exigir o exame pode? É admitido por questão de precaução e proteção já que o empregador ele não pode demitir sem justa causa a empregada gestante e a empregada tem o direito à estabilidade por conta da gestação por questão por ordem protecionista é admitido que você faça o exame para confirmar ou não uma possível gravidez. Muitas empresas fazem essa exigência? Não é comum fazerem. Não é comum tanto que acontece de demitir no início da gestação sem saber de que a empregada estava ou não grávida. E se você levar em conta a empresa não tem nenhum interesse de saber se ela está grávida ou deixar de estar grávida ela quer demitir de qualquer maneira. A verdade é essa. Nós já pegamos casos que lá a pessoa tinha capaz de ter o neném e foi lá e disse não, ela está grávida. Mas eu fui mostrar as testes de grávida e ele disse que nem sabia disso. Não, eu estou para fora revelei e acabou. Quer dizer, é uma questão trabalhista já e sendo penalizado sempre o segurado. Se for a opção da empresa mesmo sabendo que a empregada está grávida demitir sem ter justa causa para isso ela pode mas ela precisa pagar todo o período do final até o final da gestação mais a estabilidade que é o que a gente chama de indenização a estabilidade gestacional. Ela pode mas ela tem que pagar ela não pode simplesmente demitir e pagar as verbas recisórias como um empregado qualquer não. Entendi. As trabalhadoras que tiverem dúvidas que queiram alguma orientação principalmente aquelas autônomas como é que elas podem obter informações junto ao INSS? Pronto, basta procurar ou você procura até o serviço social que é o nosso órgão ou então no balcão mesmo isso não é um problema certo? Nós temos o serviço social ele é treinado para isso e o balcão também pode procurar. Agora eu acho que assim quando eu estou muito ligado mais a parte trabalhista eu sempre recomendo não procuro seu vizinho não procuro seu parente não procuro um profissional da área ou então o Ministério do Trabalho diretamente e o INSS você tem vários vertentes para correr para você ter uma informação correta mas o maior problema menos, doutora hoje em dia é a maléfica da Previdência Social é o atravessador é aquele que se passa por advogado é aquele que a gente chama até lanceiro e é a maléfica já muito informações erróneas então eu sempre digo tem quatro programas de rádio onde procura o profissional da área se você não quer procurar o INSS que é o órgão mais indicado para isso ou então o Ministério do Trabalho procure o advogado da área mas não procure o seu vizinho nem procure o seu parente que ele não sabe de nada de Previdência quem sabe na parte trabalhista é o advogado quem sabe da Previdência Social é o seu servidor doutora Vitória quais as reclamações mais comuns nessa questão de licença ou maternidade acontece muito em demandas judiciais a questão da dispensa arbitrária por questão de preconceito que aí envolve toda uma questão do dano moral porque a empregada afirma que a empresa demitiu porque soube que ela estava grávida que de fato acontece a questão de a empregada como dito anteriormente não saber que estava grávida e acabar esperando toda a gestação e descobrir depois de um longo período que tinha direito à manutenção do emprego e à estabilidade então a maioria dos questionamentos é nesse sentido porque o ter ou não direito é algo muito básico é empregado tem direito a gravidez aconteceu durante a relação empregatista tem direito a estabilidade e a licença maternidade não tem muito não existem muitas nuances nesse sentido é mais a questão de conhecimento mesmo dos direitos de procedimentos o período que a pessoa vai solicitar ou não é mais nesse sentido mas caso a empregada esteja se sentindo de alguma forma prejudicada pode e deve ir atrás dos seus direitos exato uma coisa que nós estamos esquecendo aqui é que o trabalhar trabalhador rural também tem direito do salário maternidade trabalhador rural desde que comprovar devidamente e qualificar de acordo com a legislação aí em 77 a 8.213 ela vai ser enquadrada e ter direito como qualquer outro tem direito outra questão que é importante esclarecer que a independente que a gente sempre fala da gravidez ocorrer durante a relação de emprego só que a empregada ela fica segurada da previdência por 12 meses após o término do contrato então mesmo ela engravidando após o término do contrato desde que ela ainda esteja na qualidade de segurado ela pode aí já perante o INSS solicitar o salário maternidade que é o que também muita gente não sabe perfeitamente pensa que precisou do emprego já perdeu a qualidade perdão tem direito vamos supor você tem antes de 10 anos você tem direito um ano de estabilidade mais um ano do seguro-desemprego dá dois anos se você tem acima de 10 anos de vínculo empregatício você tem direito dois anos de estabilidade mais um ano de seguro-desemprego então vai dar o que? 3 anos de qualidade de segurado até 3 anos ok agora você vai conferir o quadro julgamentos vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará uma estagiária da Fundação Edson Queiroz que cumpriu uma jornada superior a 30 horas semanais teve o vínculo de emprego reconhecido e ganhou o direito de receber horas extras mensais pela jornada excedente apesar de no contrato de estágio constar uma carga horária de 30 horas semanais a estagiária era obrigada a cumprir uma jornada de 40 horas e além disso trabalhava também aos sábados domingos alternados e feriados a empresa alegou que não houve prestação de hora extra e sim complementação das horas de trabalho do contrato o horário não trabalhado seria compensado em alguns fins de semana os desembargadores da segunda turma do TRT Ceará reconheceram o vínculo de emprego e a fundação foi condenada ao pagamento de 20 horas extras por mês durante o período de vigência do contrato de trabalho a decisão confirma a sentença da terceira vara do trabalho de Fortaleza mas ainda cabe recurso o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont número 3384 na Aldeota eu agradeço a participação de vocês no programa e a gente fica por aqui mais informações sobre o TRT Ceará você confere no site www.trt7.jus.br o programa Justiça do Trabalho está disponível no canal do TRT no Youtube você pode participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para o telefone 85 33 863-889-426 até mais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri